Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Gente, gente, Zezé diz que não precisa dar satisfação da vida dele para ninguém, somente para a mulher dele, somente para a amante. Ixi Maria, mas é tanta coisa, tanta decepção. Ele diz que não precisa dar satisfação para a mídia, nem para Zilu, sabe? A filha dele está com ele, a Vanessa e a Graciele, ele diz que não tem que dar satisfação para ninguém não, que a vida é dele, quem manda na vida dele é ele, né? Aquelas histórias todas que ele arruma, né? Quando a pessoa fala no erro que ele fez, que ele comete até hoje, ele não aceita, gente, porque ele só gosta de fazer o errado, né?